Aninha, vamos fazer arte agora? Agora! Como é que você chegou nesse resultado? Olha que fofura, gente! É uma mini cômoda, e aí tem o craquelê, tem a decupagem... A gente tá resgatando, né, Tati, técnicas antigas, né? Coisa que já existe, e a gente tem uma procura muito grande pelo público pra fazer artesanato, então a gente tá resgatando essas técnicas. E tem tanta coisa linda que o pessoal, né, às vezes não aplica? Verdade! Então eu trouxe uma coisa mais simples, que é antigo, pras meninas que estão começando aí poder fazer, e presentear, e Natal tá chegando, né? Relembrar quem já conhece a técnica, e apresentar pra quem não conhece. Isso mesmo, é uma técnica simples, vamos trabalhar com decupagem de guardanapo, e um craquelê em cima de pintura. A única coisa assim, mais diferentinha que eu fiz, foi que esse redondinho que eu coloquei em cima, esse recorte, ele é feito sobre um papel textura, o guardanapo é decupado sobre um papel textura. É verdade, eu percebi que eu vou ter uma elevação. Ele tem um relevinho, isso, ele tem um relevinho. Gente, não sei se dá pra perceber, ele tem um relevo aqui, ó. Eu tenho um pronto aqui, se você quiser mostrar ele, por baixo, ele fica assim. Aí quando a gente coloca o guardanapo, isso, aí você sente essa, esse relevinho do papel. Muito legal, então você colou papel relevo, pra depois colar o guardanapo. Então, vamos lá. A gente sempre começa, né, mostrando o MDF cru, ele vem assim. Qual foi o preparo dessa peça? Eu dei uma demão de base, e nós chegamos nesse resultado. Uma demão de base, lixa. Posterior a isso, eu passei duas demãos de tinta branca. Deixa eu só ver em qual que tá aqui. Duas demãos de tinta branca, tá? Em toda a peça. Então, a partir daqui, as laterais e as gavetinhas, eu colei o guardanapo. Então, eu já vou fazer a colagem do guardanapo aqui. A gente pega o guardanapo, e essa proposta, eu trouxe a cômoda em dois, com a mesma tonalidade de tinta, porém com dois guardanapos diferentes, Tati. Então, eu tô trabalhando um floral, mais assim, menos jovial, e o outro mais tin, assim, mais soltinho, tá? Então, a gente trabalha aqui com a cola gel de decopagem. Pra filha, pra mãe ou pra avó? Isso, né? A gente tem uma coisa mais séria, mais clássico, vamos dizer assim, e um pouquinho mais jovial. Então, eu pego um pouquinho da cola, aquele truquezinho de um pouquinho da cola no dedo, e a gente tira aqui as películas. Ó, as três películas já saem, tá? Nós vamos tirando. Essa aqui fica de lado. Com o pincelzinho de cerdas duras, eu vou pegar aqui da própria tampa, a colinha, e vou espalhar sobre toda a superfície. Tem muita gente comentando aqui nas redes sociais, né? Ai, Tati, que bom que vocês estão ao vivo nessa emenda de feriado. Estamos ao vivaço! Isso, estamos aqui. Recebendo nossas professoras, nossa nutri-chefe, e continue participando. A gente vai divulgar, a gente, os contatos nas redes sociais. Vai lá, viu? Seguir, curtir, prestigiar.com. Tem a página no Facebook e o perfil no Instagram. Daqui a pouquinho, o pessoal coloca o contato aí no vídeo. Quem já tá com o celular, já tem o aplicativo, já vai lá, seguir, curtir e comentar. Deixe sempre o seu nome, o estado, né? A cidade de onde você tá escrevendo, pra gente poder prestigiar a região onde vocês moram. Ó, todos os contatos no vídeo. Mulher.com.oficial, Facebook e Instagram. Isso, olha, Tati, eu passei a cola, e aí eu vim com o rolinho de espuma e tirei o excesso, tá? Deixei bem pouquinho. Nós posicionamos o nosso guardenapo. Aqui. Como tem pouca cola, eu consigo reposicionar, caso seja preciso, eu consigo esticar. Dá aquela ajustada, né? Isso, eu faço aqui. Eu gosto sempre de usar um plastiquinho. Aquela sobra da película, ela vem aqui e me ajuda a alisar ele. Importante sempre apertar bastante, onde tem aquelas ruguinhas, que é o que segura, né? O guardenapo, as películas de proteção. A gente vai passar aqui nele todo. E foi esse o processo aqui, ó, que eu fiz em toda a lateral. A gente tira. Algumas meninas gostam de lixa de unha, eu trabalho com a própria lixa de artesanato pra tirar as aparas. É muito de testar e ver qual se adapta melhor. É, adaptação, é. Você vê o que é mais fácil pra você. Mas rapidinho ele solta. Se a lixa estiver novinha, ela sai facinho, ó. A película sai todinha. Aquela sobra, dá até pra reaproveitar. Sobre o guardenapo, eu gosto sempre de passar uma camadinha de cola, bem fininha. Caso fique algum excesso, pode voltar com o rolinho bem leve e tirar o excesso, tá? Por exemplo, vamos supor que tenha ficado. Se você vier bem leve, ele não vai levantar. Ah, legal. Tá bom? Caso levante, vem com o pincel bem leve de novo, ó, ele abaixa. Tá? Então eu fiz isso na lateral e nas gavetinhas, tá bom? Eu vou passar pro processo aqui do recortezinho. O recorte que vai na tampa, eu dei uma demão de tinta branca, tá? E esse papel, ele é um papel grosso, ele é bem grosso. Ele tem craft e tem branquinho. Eu tô trabalhando aqui com o branquinho. Craft é aquele mais amarelado. Aquele amarelado, que pode ser pintado, tá? Ele pode ser pintado. Então, pra esse papel, eu vou trabalhar com cola branca. Eu vou deixar minha cola gel aqui, que nós vamos voltar a usá-la. Esse precisa de uma cola um pouquinho mais forte. Então a gente põe um pouquinho de cola branca. Acho que eu coloquei até bastante. Ela vai aplicando a cola branca. Eu quero mandar um beijo. A gente recebeu uma mensagem tão carinhosa no Instagram. A Eguinha Albuquerque comentou lá na minha foto, no look do dia que eu postei. Ela é de Capistrano, no Ceará, Ana. Nossa, que delícia. Tati, obrigada pela semana que você nos proporciona, com aulas de nível superior em artesanato, receitinhas e também as pitadas de espiritualidade. Sou fã. Beijos pra todos. Ô, minha linda, obrigada pelo seu carinho, viu? Fico muito feliz. Beijo pra todos do Ceará. Pensar que o Brasil inteiro, né? É sintonizado. E atinge, né? É tão longe, né, Tati? E é tão bom receber esse retorno de vocês. A Eguinha comentou lá no meu Instagram, Tatiana e Camargo TV. A gente vai pôr os contatos aqui também. Que você possa seguir, curtir, comentar. E mande sugestões, viu, gente? Eu adoro receber os pedidos de vocês. Na medida do possível, a gente vai atender nas solicitações. Mulher.com Oficial e o meu Tatiana e Camargo TV. E a gente tem uma telespectadora hoje lá em Portugal, que é a Maria José Lobo, que tá assistindo a gente e já mandou várias mensagens pra mim. Maria José Lobo? Beijo, Maria José. Beijo pra você também. Beijo, Portugal. Vou mandar beijo pras alunas aqui de São Paulo. Beijo pra todas, viu? Essa não vou apanhar. A gente leva a puxão de orelha, né? Um beijo, viu, Cá? Beijo pra todas também. Agora é só fixar o papel textura. Tá bom? Vamos esperar ele secar um pouquinho. As aparas eu tiro com a própria tesoura, tá, Tati? Aqui, ó. A gente vem bem rente e tira tudo. Estamos de volta. Hoje tem uma mini cômoda. Aqui um ar retrô, mas você pode trocar, brincar com papel e fazer também algo mais jovial. Um trabalho muito legal da Ninha. Ela misturou a decopagem com o craquelê. A gente vai seguir com as orientações. Em toda a lateral, então, da mini cômoda e nas gavetinhas, ela fez a decopagem com o guardanapo. E na tampa, ela brincou com o papel textura. Então, ela colocou papel sobre papel. Como a gente vai mostrar aqui? É, ficou aqui, ó. O papel textura já finalizado, sequinho. Aí a gente volta com a colinha em gel, que ela é mais fina, né? Pro guardanapo. Cola branca pra colar o papel textura na madeira. Isso, porque ele é mais grosso, né? E a cola gel não segura ele. Cola gel agora pra grudar. Isso. O guardanapo no papel textura. Bem pouquinho em toda a superfície. Vamos aplicando. E eu venho com o meu guardanapo novamente. Posiciono aqui um ladinho que a flora fique bem aparente. E eu vou alisar bem suave. Eu vou colocar o plástico novamente, mas eu não vou fazer muita pressão pra eu não perder a ruguinha debaixo do papel. Pra eu não perder aquele relevo. E a gente vem aqui, ó. E aí a gente tem ele colado. Da mesma forma, eu vou tirar as películas antes que ele seque. Vamos tirar da mesma forma. E ele vai ficando perfeito. O acabamento é perfeito. Porque nós tiramos toda a rebarba do papel textura com a tesoura. E agora eu tiro o guardanapo. E aí eu tenho o relevo. Não sei se dá pra ver aí o relevo. Fica bem legal. Eu não gostei desse ideia do papel textura. A gente considera, dá pra ver, né? Arrasou o pedrão. Olha como fica bonitinho. Tem várias estampas, viu, Tati? E aí a gente vai passar uma camadinha de cola por cima. Aquela proteção prévia do guardanapo, né? Pra poder passar o verniz. Tá? Então aqui eu tenho o meu guardanapo coladinho na tampa. Finalizado. Eu vou deixar ele secando um pouquinho. E eu vou partir pra parte aqui de fora da minha cômoda. Que eu fiz a base, pra artesanato normalmente, tá? E eu passei duas de mãos da tinta acrílica Malve. Bonita, né? Linda. É um tom gostoso, né? Um tom clarinho, suave. É uma linha bem bonita de tinta acrílica que tá sendo lançada agora, tá? Aí aqui, Tati, eu trabalhei o meu craquelê. Eu já trouxe um pouquinho adiantado pra vocês verem. Aqui eu já apliquei duas de mãos aqui. Uma de mãos do meu verniz base. Na verdade, eu já passei duas. Eu vou passar uma aqui pra vocês verem como funciona. O kit craquelê é aquele básico de sempre. A gente passa duas de mãos do verniz base, que é em color. Então a gente vai aplicando aqui. Passa uma de mão, aguarda a secagem ou acelera com o secador. Essa etapa pode ser acelerada com o secador. E passa outra de mão pra que a gente tenha um craquelê bem bonito do craquelê, tá? Então eu passo duas de mãos. Primeiro eu passo o verniz base. Isso, o verniz base. Então eu vou aguardar a secagem dele e vou passar mais uma de mão. Aqui desse lado eu já tenho ele pronto. Já tenho as duas secas. Isso, eu já vou fazer aqui o craquelador. A gente troca o pincel. É importante trocar o pincel ou lavá-lo bem pra não dar interferência aqui na rachadura do craquelê. Você usa aquele que vem os dois na caixinha, né? Isso, é o kit. Primeiro o verniz base, depois o craquelador. Esse aqui confunde um pouquinho por ele ser incolor, né? Então, mas você sempre vai ter. O verniz base é o que vai embaixo. O craquelador a gente vai aplicando. Ele é um pouquinho mais denso. Esse é o incolor e tem os coloridos. Isso, esse vem colorido ou incolor, tá? Esse você vai encontrar diversas tonalidades. Aí sempre é importante fazer uma cor de contraste embaixo, né? Pra parecer a rachadura. Então eu vou aplicar nele todo. Ele seca em cerca de 30, 40 minutos. Não podemos acelerar essa etapa. De jeito nenhum, porque aí a gente tem uma rachadura diferente. O primeiro produto que é o verniz, eu posso acelerar a secagem. O verniz base, sim. Esse de maneira nenhuma. Agora que a gente tá usando o craquelador, que é o segundo produto, não pode acelerar. Eu não conheço nenhuma marca que diga que possa acelerar, tá, Tati? Então... A maioria mesmo recomenda aguardar, né? Aguardar a secagem natural do produto. É, até porque não demora tanto, né? É rapidinho. Aqui, ó. E a gente vai aplicando nele todo. A direção que você aplica determina a tua forma de rachadura. Então vocês veem que eu sempre trabalho em X, né? Se você quer que ele rache um pouquinho mais reto, puxa numa linha reta. É. Tá bom? Agora é deixar secar. Aguardar a secagem dele todo. Pincel na água sempre pra não estragar. Daqui a pouquinho tem mais uma dica. Aguenta aqui, Aninha. A gente vai fechar o programa de hoje. Também os programas da semana, né? Com chave de ouro. Aninha tá aqui conosco trazendo aí uma mini cômoda. Aqui uma opção mais retrô. Você pode brincar com a estampa do guardanapo e fazer algo mais jovial também, se você preferir. E antes da gente seguir com as dicas de decoração e finalização da peça, eu quero também cumprimentar a Rosana Geraldo. E agradecer. Ela é de São Bernardo do Campo. Ligou, diz que assiste o programa, que é fã e se tornou uma nova sócia colaboradora. Rosana, muito obrigada. Esse seu gesto é muito importante pra gente, viu? Tenha certeza disso. Um beijo pra você, que Deus possa te dar em dobro. Beijo pra todos os nossos novos sócios do dia e sócios antigos, sócios fiéis. Aninha, pra finalizar aqui, olha, já dá pra ver o craquele, né? Aqui a gente já tem uma peça que o craquele tá adiantado. Eu optei por trazer a peça pra que vocês vissem a finalização e decoração na peça, tá bom? O que eu vou fazer agora, Tati? Eu vou realçar esses veios do craquele. Tá. Vou pegar uma cera na cor peltre, que é um ouro meio envelhecido, né? Ele fica meio verde. É isso que eu ia falar, é um ouro esverdeado. É, ele fica meio verde, assim, é uma cor bem bonita. E eu vou com uma malha de camiseta, vou aplicando sobre toda a superfície. Pra que entre bem nesses veios. E ressalta ainda mais o craquele. É, ele ressalta ainda mais o craquele. Craquele, posso vir aqui, passar na beirada. Você vê que ela é uma cera que não tem um brilho tão intenso. Pra dar essa ideia de antigo mesmo, né? E aí eu vou voltando aqui, eu vou só tirando o excesso que vai ficando. É bem rapidinho de fazer. O que demora aqui nessa peça é o tempo de secagem do craquele. Do produto, né? Que teoricamente também é curto, né? Um produto que seca em meia hora, é bem tranquilo. Ó, apliquei nela toda, eu viro a minha malha. E vou fazer bem levinho pra tirar os excessos que ficam sobre as rastreaduras. Não nos veios, que ficam sobre, ó. E aí ele dá um brilho. Vendo, ó, vai levantando. É, já dá um lustre. Ele vai levantando esse brilho, tá? Perfeito. Esse mesmo processo nós vamos fazer em toda a lateral. Vamos aplicar um pouquinho de cera pra dar uma envelhecidinha. E aí eu vou partir pra decoração, por causa do nosso tempinho. Eu vou pegar aquele recortezinho, é o apliquezinho. Vou pegar o fundo aqui, vou aplicar um pouquinho de cola de silicone. E a gente posiciona, bem centralizado. Não é uma cola de secagem imediata, ela tem um tempinho de secagem. Mas ela seca direitinho e segura aqui. E eu parti pra uma decoração mais delicada. Eu trabalhei aqui com essa manta de strass. Que ela é bem bonitinha e vem em rolinho, assim. E quando você usou pra fixar? Eu fixei com a cola de silicone mesmo, Tati. Ah, com a mesma cola? Legal. Porque a gente passa um fiozinho nela. Já em toda a volta, um fio fininho, né? Não ponho muito. Um pouquinho que vazar a gente já tira. Eu começo sempre da parte superior. E venho trazendo aqui, ó. Vem contornando. Venho contornando e ele segura. É bem imediato. A secagem total demora um pouquinho mais, mas ele seca bem. E aqui no finalzinho, é só separar a última bolinha. Aqui, ó. Separam ela. E a gente tem aqui a colagem perfeita. Nas laterais, eu trabalhei uma rendinha e a própria, o próprio strass. Então, eu vou mostrar aqui a colagem. Também fiz com silicone. Um fiozinho da cola silicone. Eu põe ela de pé, ela não desce. Um fiozinho. Eu tô trabalhando aqui com um pedacinho de gripir. Já tá cortado no tamanho. Pode ser renda de algodão, pode ser renda sintética. Você fixa. Aí, põe um fiozinho sobre ele aqui da colinha silicone. E vem com mais um fiozinho aqui do strass. Fica delicado, né? Fica bem delicado. Eu gosto muito de trabalhar uma camada de pérola e uma camadinha desse strass. Então, a gente tem essa decoração. Sobre a minha outra cômoda, eu trabalhei com esse apliquezinho de metal. Ele é bem delicado. Olha que graça. Mas se você não tiver metal e quiser utilizar aqui o de madeira, pode pintar normalmente, tá? O de metal, você usou também a cola de silicone? Também silicone. Um pouquinho assim no verbo, só bem pouquinho. Você vê, eu tô trabalhando com uma cola só. Eu ponho bem pouquinho. Posiciono na minha peça e fixo. A gente vai divulgar os contatos da Ninha, pra quem quiser falar com a nossa professora. E o puxador você usou um quadradinho de pérolas. Ele é uma graça. O pessoal usa muito ele pra fazer difusor de ambiente. Que fofo! Pra fazer aquele de pendurar. E eu adaptei ele aqui pra pôr na gavetinha. Da mesma maneira, eu pego ele aqui, coloco um pouquinho de cola de silicone. Aninha, a gente tá sem seus contatos. Eu vou pedir pra você então falar, por favor. Telefone, rede social, como as pessoas te acham? Vocês me encontram no Facebook, na página Ateliê Artesanatos Anitta, ou no meu particular, Ana Paula Alves. A página Ateliê Artesanatos Anitta. É uma borboleta cor-de-rosa bem bonitinha. Ou Ana Paula Alves. Ana Paula Alves. Perfeito. Tem algum telefone, algum site, alguma coisa que você queira divulgar? Não, eu não. Rede social. Rede social. Mais fácil de me encontrar, né? Mais fácil de falar com a gente hoje em dia. Vai todo mundo lá, tá? Prestigiar. A gente mostra os outros trabalhos lindos que a Ana trouxe pra gente. Eu agradeço, viu, Aninha? Obrigada. Pela peça pronta que você nos cedeu. Vou sortear agora. E pela aula também que você compartilhou conosco. Muito obrigada. Dê um beijo na filhota por mim. Obrigada. Boa viagem de volta pra você. Muito obrigada.